E aí, beleza galera? Hoje eu tô dando pra vocês uma decoração bem simples no Minecraft, vou tá ensinando aí como fazer uma banheira de hidromassagem, galera, aquelas jacuzzi, sabe? Eu já trouxe aqui no canal e é bem bacana e essa daqui que já tem uns efeitos bem legais que dá pra fazer nessas novas versões, vou mostrar pra vocês, então continua assistindo o vídeo. Se você gostar, não se esqueça de deixar aquele gostei e compartilha aí com seus amigos pra dar aquela força. Então é isso e bora pro vídeo! Vamos começar aqui então, né, fazer a nossa banheira aqui de luxo, né, no Minecraft. Pra fazer ela vocês vão tá precisando de escada de quartzo, bloco de quartzo, alçapão de abeto, areia de almas e balde de água. Então é bem simples, vamos começar aqui, vocês vão tá fazendo um buraco aí no chão, dois por dois, com dois de profundidade, galera. Faz certinho, dá pra fazer de vários tamanhos, mas esse tamanho aqui fica bem bacana pra colocar em qualquer lugar da casa. Então vamos fazer aqui, primeiro vou tá pegando aqui, ó, areia de almas e vou tá colocando aqui nessa parte de baixo, ó. Colocar quatro, ó. Bem certinho aqui, pronto. Vou tá colocando agora aqui, ó, em volta o bloco de quartzo. Assim, ó. Só coloca nessas partes aqui, galera. Porque nos cantinhos ali vai ser a escada de quartzo, tá? Aí. Beleza. Pronto. E agora é só tá fechando assim, ó. Vamos fechar aqui, ó. Dessa forma aqui, ó. Vai ficar maneirinho, hein? Deixa eu... Só fechar agora, galera, ó. Aí. E nessas novas versões, galera, foi pouco tempo aí que eu percebi que agora tá liberado esse negócio de água. Então eu pensei, ó, vou ter que fazer esse negocinho e ficar muito bacana. Então, ó, pronto. Agora em volta. Eu pego aqui o alçapão, né, que parece um barril. Esse aqui fica muito bonito, ó. Olha aí, galera. Comenta aí embaixo, galera, o que vocês acharam do modelinho daí, ó. Eu achei muito realista, cara. Fica muito legal mesmo pra decoração. Pessoal que gosta de tá decorando o mundo. É muito legal, cara. Colocar esse daqui. Normalmente esses negócios de jacuzzi, né, elas não vão no banheiro, né? Elas vão na varanda da casa. Se você tem uma mansão muito grande, né, com certeza vai ter espaço aí pra tá colocando, ó. Colocar aqui. Aí. Eu gosto muito dessa cor aqui, ó. Desse alçapão aqui. Fica muito legal pra decoração. Olha que da hora que ficou. Dá pra colocar uma escadinha também, bem aqui assim, ó. Daí vai do gosto cada um, ó. Mas, ó, ficou muito legal, ó. Eu vou deixar essa escadinha, galera. Dá pra deixar a escadinha ou sem. Daí vai de cada um, né. E agora eu vou tá colocando a água. Pra fazer o efeito. Você tem que tá aí nas novas versões. Nas novas versões aquáticas aí, né, que vai tá dando esse efeito já. Então eu vou colocar aqui a água, ó. Aqui. Preenche aqui com água. Beleza. E agora, olha que legal, galera. Você coloca aqui nas beirinhas. Agora já tá completando as escadas, cara. Isso não acontecia antes. E eu não... Nossa, eu não tô ligado em qual versão que chegou, galera. Eu fui tentar e deu certo. Daí, nossa, olha que legal que fica. Coloca aqui. Pronto. E daí vai ficar assim a água, né. Vai ficar meio assim. Não dá pra arrumar aqui assim, ó. Colocando com o balde. O que vocês vão fazer? Vamos pegar aqui um bloco. E vamos colocar mais ou menos aqui, ó. Nessa altura aqui, ó. Colocou o bloco. Vocês podem ver que já arrumou. Coloca aqui também. Aqui. Aí, ó. Vai colocando o bloco até parar de sair aquela ondinha, né. E pronto, galera. Já parou a água. E tá pronta aqui já a banheira de hidromassagem, cara. E o que que é legal nessa banheira? O design dela, né. Ficou bem realista. Muito parecida mesmo com uma de verdade. E aí fica saindo as bolhas, galera. Olha que legal. Eu tô utilizando aqui a opção bolhas elegantes, né. Por isso que tá saindo desse jeito. Se não tiver saindo assim de vocês, vocês tem que tá ativando. E pra ativar, não pode ativar quando você tá dentro do mundo. Você tem que sair, ir lá nas opções de vídeo e tá fazendo. Tá aparecendo pra vocês como que funciona. E o meu aqui já tá ativo, essa opção das bolhas elegantes. Por isso que elas tão saindo tão bonitinhas assim, ó. E olha que legal, né. Parece que a água tá quente, né. E daí faz esse efeito bacana. E olha que legal que ficou. Comenta aí embaixo na hora que vocês acharam. Uma decoração simples, né. De tá fazendo aí no mundo, ó. Que da hora. Que ficou. Essa cor, o marronzinho com o branco, cara. E essa corzinha da água combinou pra caramba. Vou entrar aqui pra vocês verem, ó. Você não afunda, né. Por causa do... Do efeito, né. Da areia de almas, ó. Você fica quicando na água. Ela fica empurrando você pra cima. Dá pra ficar aqui nos cantinhos. Mas isso agora da animação da água. Ela completar aqui a escada é muito legal. Muito legal mesmo. Ficou aqui certinho, então, ó. Então é isso aí, galera. O vídeo de hoje eu queria trazer pra vocês. Essa decoração simples de fazer no Minecraft. Mas fica muito bonita. Pra colocar aí na sua casa. Aí no seu mundo. Pra deixar legal, ó. Realista, né, ó. Só o efeito aqui das bolinhas. E o design aqui ficou muito bacana, ó. Então é isso, galera. Comenta aí embaixo se vocês acharam. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar aquele gostei. Então é isso. E... Falou, galera. Não se esqueça de me seguir no Twitter. E participar da nossa comunidade no Google+. E... Fui! E... 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 Legenda Adriana Zanotto